E na manhã de hoje, e na manhã de hoje teve a celebração da missa de Corpus Christi com Dom Manuel Delson, arcebispo da Paraíba. Acompanhe aqui com Jair Maci Andrade. Antes de começar a missa de Corpus Christi, muita gente já estava na igreja de Nossa Senhora de Lourdes em adoração. Para a nossa igreja é um dia muito importante, o dia que a gente celebra a Eucaristia do Senhor. E depois de Pentecostes, uma longa caminhada, a gente vem hoje, dia de Corpus Christi. Desde ontem aqui na nossa igreja a gente está em adoração, tendo missas, adorações e louvores jovens também. E estamos aqui recelebrando o dia do Senhor, que é a Eucaristia. Nesse dia eu costumo adorar a Deus, me consagrar diante do altar, adorar o Santíssimo, que é o que estamos fazendo agora, e acompanhar a processão também. Todo cristão que é cristão deve receber com muito amor o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. É o pão da vida e o mundo precisa de muita paz. A presença de Nosso Senhor Jesus Cristo, que está sempre a caminhar conosco, a nos ajudar, a nos fazer o milagre, a obra, né? Ele que nos faz acordar todos os dias. A primeira missa do dia foi celebrada pelo arcebispo da Paraíba, Dom Delson. O dia de Corpus Christi tem o objetivo de agradecer a Deus pela presença de Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia. A data também serve para celebrar a unidade da igreja. Durante a missa, os fiéis demonstravam muita devoção ao significado dessa data. O dia de Corpus Christi é celebrado pela igreja católica desde o século XIII. A festa de Corpus Christi é a festa da Eucaristia, da celebração da nossa fé no mistério da presença de Jesus na Eucaristia. Nós, católicos, cremos que Jesus Cristo está presente no pão consagrado, no vinho consagrado, que se tornam o corpo e o sangue de Jesus. E a igreja sempre teve esta convicção da presença de Jesus Cristo, baseada na Sagrada Escritura, na palavra do próprio Jesus Cristo, na instituição da Eucaristia, na quinta-feira santa, quando Jesus Cristo, antes da sua paixão, morte e ressurreição, tomou pão com os discípulos reunidos no cenáculo. Este é o meu corpo, tomai e comei. Este é o cálice do meu sangue, tomai e bebei. Dom Nelson também deixou uma mensagem para os fiéis que não puderem acompanhar a programação nas igrejas. Ele disse que quem não puder participar, pode acompanhar tudo de casa, através das redes sociais. O arcebispo disse ainda que hoje é um dia de celebrar e também de praticar a caridade. Lembrar sempre que a Eucaristia nos impele para duas atitudes fundamentais na nossa vida. A primeira é a caridade. Não podemos dissociar a Eucaristia de caridade, do amor. Sem amor, nós não nos encontramos com Deus. Deus presente na nossa vida nos leva a amar o nosso próximo, o nosso semelhante, a sermos seres humanos melhores, mais humanos, mais compreensivos, mais dados a acolher as diferenças que existem entre nós. É um ritual católico, né? É um ritual católico. E ainda falando sobre a programação do dia de Corpus Christi, nesse momento acontece a Santa Missa na Catedral Nossa Senhora das Neves. E quem está ao vivo é o repórter Daniel Moura. Daniel, boa tarde ainda, é com você. Boa tarde, Vinícius Henriquez e a todos que acompanham o Rota da Notícia. Nós estamos ao vivo diretamente da Catedral de Nossa Senhora das Neves, onde nesse momento acontece a Missa de Corpus Christi. O momento de adoração e louvor pela morte de Cristo ali na cruz, onde Ele derramou o seu sangue e deu a vida a todos nós. A Missa de Corpus Christi está sendo celebrada pelo acerbispo da Paraíba, juntamente com outros padres que se faz aqui presente. É uma missa que é celebrada todos os anos, relembrando a morte e o sacrifício de Cristo na cruz. Corpus Christi, em latim, significa o corpo de Cristo. Nesse momento, muitas pessoas adoram a Jesus Cristo, pela morte e pela passagem dEle ali naquela cruz. Mas também tivemos um momento de louvor e adoração. Muita celebração onde pessoas uniram a sua fé, porque Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Jesus não está morto, Ele está vivo. E hoje celebramos com todos os devotos e todos os nossos irmãos católicos e que professam a sua fé, o corpo de Cristo. Diretamente da Central Basílica de Nossa Senhora das Neves, voltamos aos estúdios da TV Arapuã. Um abraço, Daniel Moura. Parabéns aí pela matéria. Muito bom, muito bom mesmo. Parabéns. E é um momento de fé, né? É um momento de fé, é um momento de... Para quem é católico, o Brasil é um país laico e significa que não é uma religião oficial. Então você pode professar qualquer religião e todos os eventos, a TV Arapuã registra de todas as religiões. Isso é muito importante, né? Pela diversidade. Quem é católico, vai. Quem não é, tem que respeitar. E a gente respeita todas, tá bom? Muito bonito aí, né? É muito bonito mesmo. Eu acredito em Jesus Cristo. Minha religião é Jesus Cristo. É Deus.